Sejam todos muito bem-vindos ao Clube Atlético Juventus, zona leste da cidade de São Paulo, onde você vai acompanhar junto com a gente o maior evento de MMA do Brasil. É uma coisa bem louca quando começou o SFT. Eu não era do mundo de luta, nunca tinha assistido uma luta de MMA na minha vida, talvez um pouquinho aí lá, mas nunca tinha ido numa luta de MMA. Em 2013, a empresa onde eu trabalho, eu trabalhava no Departamento de Cinema lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, decidiram fazer o SFT. Fizeram o SFT 1 e o SFT 2. Aí ficou parado os 5 anos. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu passei, de verdade, fiquei três anos sem trabalhar. Tava recebendo pra ficar em casa, não fazer nada. Aí a Debra, que ligou pra mim, falou, David, a gente fez aqui o SFT 3, vem assistir o SFT 4, vê o que você pensa disso aqui. Eu quero ver se você tem algumas sugestões de como melhorar aqui as coisas, que tá meio, não tá muito legal. Aí fui ao Brasil só pra assistir o SFT 4 e eu fiquei encantado com tudo. Grandes lutas, grandes combates e a expectativa de muitos lockouts, muitas finalizações, lutas de alta qualidade. 2019 foi mudando as coisas. Foi o ano que o pessoal teve que ver quem é esse David Russell. Me tratava muito assim como uma pessoa, como um presidente. Eu sou um presidente, mas eu não sou um presidente. Eu detestava... Eu sou uma pessoa bem aberta, eu sempre tô brincando, então eu não me tratava como esse gringo americano. Eu não sou um gringo, eu sou um brasileiro com sotaque americano. Pra mim tem que tratar todo mundo mesmo. Não importa se você é um amador, fazendo a primeira luta na sua vida, ou se você tá defendendo o seu terceiro título e você já... Você é um cara conhecido muito inteiro. Pra mim, todo mundo, você corta a mão, o sangue é vermelho, não importa. Então tem que tratar todo mundo. Então pra mim é muito importante entrar no autógono depois de todas as lutas. Eu dou um abraço em todo mundo. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar um abraço e falei, cara, eu olhei pra ele, peguei ele, assim, na mão. Deu um abraço bem forte, esfreguei, larguei, já tinha sangue, tinha suor. Eu falei, agora sim. Sem esse sangue, sem esse suor, eu não sou nada. Isso aqui é um filme. No filme, eu sou presidente e você é lutador. Mas quando essa cara me desliga, eu sou David, você é João. Não tem diferença nenhuma. Eu preciso, sem esse sangue, sem esse suor, nunca vai crescer. Então nunca vou limpar essa camisa. O SFT não tá aqui pra alimentar outros eventos. O SFT tá aqui pra pegar os outros eventos e trazer pra cá. Nós temos o talento. Isso não tem questão nenhuma. O Brasil tem o talento pra ser os melhores. Viajando, saindo do Brasil, vai dar um respeito maior. Então eu acredito que dentro do Brasil vai dar certo, vai sempre vai ser a SFT, Liga Brasileira, mas temos que viajar. E são poucos que viajam o mundo inteiro. A gente tendo o Brasil como minha casa, Flórida como minha casa, o México entre os dois. Fazendo evento Brasil, Estados Unidos e México, vamos ser vistos pelo mundo como uma organização séria. Então eu não tô indo pros Estados Unidos pra virar uma liga americana. Tem que ser Brasil. SFT, Liga Brasileira, com evento internacional nos Estados Unidos e México. Então esse ano temos planos pra fazer três nos Estados Unidos. O M.A. no Brasil foi feito pelos amantes do M.A. O pessoal que já estão nas academias, estão treinando no M.A., vivem no M.A. É quem vai pra assistir as lutas no M.A. Não dá pra fazer, não dá pra ter um grande evento mundial só com essas pessoas. Se você abrir a porta é pros outros. Então fica pensando, eu não sou do M.A., eu sou do campo de cinema. O que eu vou fazer pra trazer gente que nem eu pra vir pra cá? Então eu falei, vamos fazer um evento pra todo mundo. Que mesmo que a mulher odeie o M.A., ela vai se divertir. Ela vai ver o filho correndo e brincando. Vai ver o marido feliz, ela também vai estar feliz. O filho vai durar porque vai estar distraído. Então eu falei, vamos ter que fazer uma coisa pra todo mundo. A minha função era a venda. Eu viajava o mundo inteiro. Eu ia pros festivais e cinemas do mundo inteiro. Eu viajava a conhecer muitos artistas e vi muitos shows internacionais. É uma experiência que me ajudou bastante aqui. Eu tô trazendo uma experiência de 20 anos do mundo inteiro dentro do octógono. Pra levar o octógono pro mundo inteiro. E nem para ver! Eu não ficar nem para ver brincadeira